Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra você diretamente do Japão, galera. E hoje eu vou passar um vídeo pra vocês falando como eu consegui entrar na empresa Big Motor, onde eu trabalho hoje. Uma empresa que trabalha de mecânico, fungarei pintura e mecânica, e uma empresa que é direto, uma empresa Shaim. Se eu entrei direto, Shaim. Não tem vínculo com empreiteira, eu só entrei na empreiteira pra eles me recrutarem pra entrar dentro dessa empresa, entendeu? Só que antes, galera, eu queria que vocês se inscrevessem aí no meu canal e deixassem uma curtidinha, né, galera? Se inscreva aí, porque tá tendo muita visualização e não tem inscrito, galera. E eu queria, né, se motivar um pouquinho mais, entendeu? E é isso aí. Antes de ver o vídeo, já se inscreva aí no canal e deixa o like aí, galera. Por favor, te peço. E agora vamos pro vídeo. Bom, galera, aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz pra conseguir entrar na Big Motor, entendeu? Entendeu? Aqui foi o primeiro processo que eu fiz, entendeu? Que eu olhei na página do Facebook, eu olhei na página do Facebook, eu me interessei, eu simplesmente peguei o celular, ó, que nem eu tô fazendo agora, galera. Peguei o celular, ó, vai lá, coloca em código, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Coloca no código, né, pra você fazer a leitura, certo? Aí, ó, tá vendo? Colocou no código, certo? Você vai vir aqui, ó, ó, olha só, ó, viu? Certo? Ó, Big Motor, Enter, certo? Aqui eu preenchi o formulário, tá vendo? Aqui eu preenchi todo o formulário, tá vendo? Aqui eles vão pedir tudo, galera, ó, aqui eles vão pedir o que você fez no Brasil, entendeu? Tá em inglês, né? O que você fez no Brasil, ou onde você morava, no caso, não sei, né? Eu falo do Brasil porque eu vim do Brasil. Quanto tempo você trabalhou na empresa, quando você saiu, quando você entrou, entendeu? Aqui eles vão pedir tudo pra você, certo? A partir daqui, você vai conseguir passar, aí você vai passar pra essa pessoa que tá recrutando, certo? Ela retornou pra mim, certo? Ela ligou pra mim, a pessoa, e perguntou pra mim se eu tinha interesse mesmo, e perguntou qual o lugar que eu tinha interesse. Só pra lembrar, galera, é no Japão inteiro, são mais de 600 lojas, entendeu? Então vai ter em Yokayama, vai ter em Aite, vai ter em Gifo, vai ter em Tóquio, vai ter o Japão inteiro, galera. Onde você imaginar, tem essa loja, são 600 lojas, e eles querem aumentar mais ainda, entendeu? Eles estão recrutando porque, na verdade, galera, eles pegam pra aprender, entendeu? Eles não estão pegando pessoa com experiência. A maioria das pessoas que entrou, pessoas ali comigo, que na verdade são só eu e dois estrangeiros, entendeu? E o resto, todo japonês. Eles pegam a pessoa pra ensinar, entendeu? Então esse é o primeiro, foi o meu único passo, o primeiro único passo. A partir daqui, foi só por ligação, entendeu? Eles mandaram minha ficha, ligaram, entendeu? Arrumaram casa, tudo certinho. E a partir disso aqui, eu consegui se ingressar nessa empresa, certo? E só pra lembrar aqui, é homem e mulher, entendeu? Que eles estão contratando. E vai estar explicando aqui. E aí, se caso, não sei como é que tá a situação por causa do Covid-19, né? Não sei se eles estão contratando, mas se você tem interesse, tá tudo aqui passo a passo, certo? E espero que eu tô ajudando vocês. E é isso aí, galera. Tô fazendo porque eu sei que quem mexe com mecânica, quem mexe com funaria, quem é eletricista, que vem do Brasil pra cá, sofre bastante dentro das fábricas. Sofre, porque eu sofri. Eu trabalhei cinco meses dentro da fábrica e eu sofri. Porque não consegue se adaptar, galera. Você trabalha com carro, eu acho que pouca gente consegue, entendeu? Mas quem gosta, gosta mesmo de mexer com mecânica, é muito difícil se adaptar. Então, ó, espero que ajude. Quem quer aprender também a profissão, né? Tá tudo aí, passo a passo, galera, ó. Só pra deixar pra vocês aí, ó. Eu vou deixar aqui, ah, mas como que eu vou procurar? Como que eu vou procurar? Você vai entrar aqui, ó, Reeloft Factor, entendeu? Entra aqui, certo? Você vai entrar aqui no Facebook e aqui você vai achar... Só pra deixar bem esclarecido, galera, que isso aqui é agora, viu? Que eu entrei agora. E essa, ó, essa daqui, ó, 29 de novembro de 2019. Então faz tempo que tá essa publicação aqui, certo? Faz tempo que tá essa publicação aqui, mas você viu que ainda tá funcionando, entendeu? Eu entrei agora, isso aqui é de agora. E pra você ver o que eu vou fazer agora, ó. Então não é... Ó, tá vendo, ó? Ó, tá vendo, ó? Já cai direto na página, entendeu? Então não é enganação, não. Eu tô fazendo pra ajudar vocês mesmo, entendeu? E espero que ajude. E também vocês me ajudarem a se inscrever no canal aí, galera. E deixa o like aí, se eu ajudei vocês aí. Pra quem quer sair da rotina de fábrica aí, trabalhar de chá-in e ter uma vida de japonês, galera. Porque é uma vida de japonês. Você vem em casa almoçar, uma hora de almoço. Você pode sair no QQ, meia hora de QQ. Você vem embora sete horas, sete meses. Você entra no serviço nove horas. Você pode ir com o seu carro de moto, bicicleta, se você quiser. Entendeu? Não tem negócio, ah, tem que dissolguer. Eu tenho que ficar dentro da fábrica. Não. Você pode sair. É outra vida. Você escolhe suas folgas. São nove folgas por mês. É outra vida, entendeu? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. E vamos pro final do vídeo. Beleza, galera? Valeu. Deus me enviar isso e deu tudo certo. Graças a Deus dando tudo certo. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês aí mais novidade e o que realmente é a sua mão de obra. Que na verdade eu acho que não precisa de ser... Ajuda, o Nihongo ajuda. Mas na verdade você tem que ter força de vontade, entendeu? Você trazendo sua força de vontade do Brasil e sua garra é muito melhor que o Nihongo, eu acho. Entendeu? E é isso aí, galera. Se inscreva no meu canal aí, galera, pra ajudar. Entendeu? Deixa o like e o vídeo que eu tenho pra passar pra vocês é esse. É uma coisa simples e fácil. Eu vou deixar aí pra você. Mostrei pra vocês aí o site do decrutamento. Vou fazer um vídeo muito longo. Mas é isso aí. É um serviço pra você ser cháinho e pra fazer o que você gosta. Se você não tem profissão, ir descontrado também sem você saber fazer o serviço. Entra como aprendiz, galera. Você vai aprender ganhando, entendeu? Só vai depender de você. Certo, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Abraço.